Hoje no Minecraft o seu Pedro é um faixineiro Mais um dia um cavaleiro sagrado apareceu e falou para o rei que ele não era o verdadeiro herdeiro E que o verdadeiro herdeiro do trono era o Pedro Fica até o final do vídeo pra você não perder nada dessa história E beleza, boa, acabou Nossa, ele fez o que eu tô todinho, cara, tá um brilho isso aqui Sério, eu tô muito orgulhosa de mim mesma Ai, que bonito que ficou esse corredor Tudo bem, tá Beleza, agora é só voltar lá pro meu quarto Tenho que guardar essa vassoura lá no meu quarto E eu vou falar com a Mika, deixa eu ver se ela tá aqui me esperando ainda Ah, oi, oi amor Oi Desculpa, espera Você já terminou? Já, já terminei já Ai, caraca, a gente tem uma das minhas vassouras lá no salão Eu vou lá se pegar e a gente aproveita o dia Que descuidado, tá? O rei pode brigar com você Ai, eu sei, ele é bem chato, nossa, aquele rei insuportável A antiga era bem, mas ele é bem, tipo, mais cuidadoso, melhor, gentil, entendeu? Mas, tudo bem, hoje é meu dia de folga, sabe que, cara, todo mês eu tenho um dia de folga E eu posso ir pro vilarejo, né, porque todo tempo eu tenho que ficar aqui E você tem que me visitar Mas hoje eu vou lá no reino com vocês e eu vou passar o dia tudo junto, ok? Tá bom, tá bom Só aguarda mais um minutinho aí que eu vou lá pegar a vassoura e eu volto aqui pra gente ir lá, ok? Tá bom Tá, ai meu Deus do céu, caraca, eu tô empolgado Ai, eu planejei muitas coisas, a gente pode ir lá, comprar o pão Ah, desculpa, o senhor é mais tarde Ah, oi Só vim pegar uma das vassouras Ah, sim, sim Espera, onde você vai? Você vai limpar algum lugar? Ah, não Ah, eu acho que o senhor esqueceu Hoje é meu dia de folga Ah, me desculpe, mas não vai ser Ah, por quê? Vai limpar a coisa aqui de novo Eu quero que você esteja brilhando nesse lugar aqui também ainda Não tá brilhando, não tá com aquele brilho bonito Então eu vou pedir que você é limpo de novo esse salão Mas, majestade, eu já limpei aqui duas vezes Hum, vou pra terceira que ainda não tá brilhando Eu quero ver esse lugar brilhando ainda Então eu vou pedir que você é limpo de novo Mas tá limpo, senhor Quero ver mais Quero ver brilhando Mas, senhor, é meu dia de folga Eu vou perder meu dia de folga Ah, é meu dia de folga? Me desculpa Então pode ir, pode ir Posso? Sério? Posso Claro que não, mas que pergunta, idiota Vai, quero que você limpa esse lugar agora Tô mandando Um, dois e o três, vai Tá, 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 desculpa, senhor, majestade Barrendo Ai, senhor, majestade, não é verdade? Ai, majestade, com certeza Ai, meu Deus do céu Ah, cara, não A amiga tá me esperando lá, cara Eu tenho que ir pra isso tudo, sério É ver esse lugar, limpinho Tá bom Oi, oi, oi Dá licença Eu posso entrar, vossa majestade Com toda certeza Pode vir, meu cavaleiro Pode vir O que eu posso? Só ajudá-lo Perdoa os meus modos Eu preciso, eu lhe trago uma mensagem De, direto de longe Então pode falar O que é que é? Uma reunião? Uma comemoração? Com toda certeza Pode ler alto e bom som Em alto mesmo, tem certeza? Alto e bom som Eu quero ouvir ela Eu trago uma mensagem muito importante Está dizendo nessa carta Que de acordo com a linhagem real Você não é o rei O que é essa brincadeira aí? Outra pessoa que estava na frente do senhor Para procurar o cargo de rei Então, de acordo com a lei O senhor deve deixar o poço de rei E passar a coroa para o verdadeiro rei Tá, calma Não, não, não Isso aí é mentira Isso aí deve ser Não, não Falso Aparentemente Pelo que eu sei Quem está escrito aí? Bom, isso aqui está tudo certo Quem escreveu foi Foi legítimo do outro rei Meu Deus, caralho Tá, me mame Fala Quem é a pessoa? De acordo com o que está escrito O nome dele É Pedro Peraí O escravo? Daqui do reino? Não, não, não O escravo que lhe pesa mais dez vezes aqui por dia Não, não, não Eu quero que vocês lhe dê imediatamente aqui Cadê ele? Ah, ah, ah O escravo O meu nome é Pedro Você é o Pedro? Sim, eu sou o Pedro Mas como assim? Muito prazer, vossa majestade Não, não Eu, vossa majestade? Mentira Sim Muito prazer Pera Eu me curvo diante de você Ah, o que? Mas, 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 mas Eu sou um fachineiro Eu sou um empregado Eu trabalho aqui Não, de acordo com as minhas informações O rei passou pra mim Que o seu pai Era Tinha uma irmã da linhagem real Ah, o meu pai? Sim Sério? O meu pai Isso é mentira Eu que fui O rei daqui Esqueceu? Foi o antigo rei Que me deu esse cargo Então Eu que sou o rei daqui Você pegou o cargo provisório A gente estava meio que Pegando informações sobre o próximo rei Mentira, mentira Mentira, mentira Me dá um minuto, me dá um minuto Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Como que eu vou fazer, o que eu vou fazer Eu tenho que falar com a Mica, tenho que falar com a Mica Mica, Mica, Mica Eu preciso contar uma coisa, aconteceu uma coisa muito estranha Tá tudo bem? O que o rei fez? Ele fez alguma coisa? Na verdade eu fui Pegar a vassoura e ele tirou meu dia de folga Ai meu Deus Mas, aconteceu uma coisa muito mais estranha do que isso O que? Cara, do reino sagrado, um dos cavalheiros sagrados Que é aquele reino muito importante Muito superior a todos Ele veio trazer uma mensagem para o rei E ele falou que eu sou o rei, agora Peraí, isso é sério? Sim, ele falou que uma mensagem Estava fazendo pesquisas E ele não é o verdadeiro rei, era pra ser eu Ele vai vir depois, eu acho Mas como que isso aconteceu? Eu não sei, ele falou que meu pai Tinha uma irmã da família real E eu sou do próximo da linhagem A ser croado Ai, eu não sei o que eu vou fazer Eu aceito isso? O que eu faço? Claro que aceito Que pergunta é essa? Eu sou o rei, mas eu nem sei o que o rei faz Assim, qualquer pessoa seria melhor do que ele Ai, verdade Ai, caraca Tá, eu tenho que voltar lá Antes que ele se quebrava o sumir Tá, vem, 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 vem Relaxa Sim, sim, sim Eu acho que o rei não vai brigar não Ele tá consertado em outras coisas agora Mas é melhor você não entrar ali não Fica por aqui Tá, fala sério Me desculpa, majestade Guardista, levante-se Ele não pode ser o rei Como assim? É, de acordo com o reino nobre Ele é o próximo rei Então, pera Eu vou ganhar uma coroa Vou ganhar uma roupa legal E vou ver se eu errei? Inclusive, eu posso começar a coroação? Você tem alguém pra chamar aqui? Ah, eu quero a Mika do meu lado Ah, cadê ela? Eu não vejo Vem, Mika Ah, é É a minha namorada Tudo bem, eu peço que você Uma escrava da vila O que que é ali na frente, por favor? Tá, tudo bem É só me agachar mesmo, tem certeza? Isso, isso, isso Fica agachado Ai, caraca Que estranho Eu sou o rei agora Isso, deixa eu pegar a coroa Ai, tá Tudo bem Eu, pelo reino nobre Te nomeio O próximo rei Beleza Ah Caraca Nossa, a coroa ficou muito legal, irmã Gostei Gostei, gostei Caraca, ficou muito bonito Não precisa se covar, cavaleiro Pode ficar em pé Tudo bem Tudo bem Bom, eu preciso ir Porque a minha missão já foi dada Sério? Você pode passar o tempo que quiser aqui Isso É sério? Será que eu posso ficar aqui? É que eu não jantei, eu não almocei Pode, pode pegar qualquer coisa Tudo bem Eu me retiro Mas uma dúvida Se o Pedro é o rei, o que acontece com ele? Ah Bom, ele tem que procurar as suas coisas e ir embora Já que ele não é mais o rei E você decide o que ele vai ser Tá, tudo bem Muito obrigado É o seu nome? Ah, eu sou o Stan Sou o cavaleiro Stan Qualquer coisa é só você me pedir, ok? Pode ficar no castelo É Tudo bem Sinta-se em casa Ah, tudo bem Eu vou indo Tchau Tá, adeus, cavaleiro Meu Deus Meu Deus Eu sou o rei Eu sou o rei Calma, eu tenho que fazer uma coisa antes Ah, rei? Não, na verdade é Alex, né? Agora é seu nome Ah, olá, rei Tá Agora Bom, já que eu não tenho mais o cargo de rei Eu vou me retirar da vila E bom E procurar um emprego Já que eu não tenho mais nada aqui Temos uma vaca aberta aqui no castelo Se você quiser trabalhar Você pode trabalhar Um faxineiro? Um faxineiro Ah, deixa eu ver Tá Vai Você pode ser Tá bom Pode ser como emprego Tá bom Tá bom O seu quadro você sabe onde fica, né? Quem é esquerda Já até sei Já até sei Tá bom Tá bom Vou limpar o final Cara, tem que deixar as coisas bem limpinhas Sabe? Tipo, brilham Não, rainha Já entendi Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando que eu virei o rei mesmo Pera Calma Se eu sou o rei Eu tenho que ter uma roupa legal, né? Uhum 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 Pera, como é que funciona isso? Ah, magia Ah, gostou da minha roupa nova? Gostei, gostei Ah, tá Ah, eu tenho que pedir uma coisa antes Uhum Uhum Mica Você Por acaso Uhum Ai, meu Deus Tô nervoso Tô nervoso É... Você quer ser a minha rainha? Do meu reino? É claro que eu quero É sério? Você pode governar comigo Acho que vai ser uma boa É Tá Só que eu não sou muito com isso Ah, relaxa, relaxa Ah, pra mim você já é uma rainha, entendeu? Uhum Tá Ai, tem um problemão O quê? Na verdade eu não posso governar agora Por quê? Calma Uhum 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 Beleza A gente tem que ir pro vilarejo e aproveitar o dia que a gente tem Ah, tá bom Tá bom Eu prometi pra você que a gente vai fazer uma bela visita pelo reino, entendeu? E quando a gente voltar, a gente faz a sua curação, beleza? Tá Ai, meu Deus Eu tô muito, muito feliz, sério As outras pessoas também não sabem que você é o rei agora, então Então a gente vai aproveitar Ok? Uma festa Ai, meu Deus A festa é verdade E eu preciso da sua curação Então todo mundo vai saber agora que eu sou o rei Pedro E você é a rei A rainha Mica, ok? Ai, meu Deus Eu tô muito ansioso Que coisa estranha O meu pai tinha uma irmã da realeza Ai, caraca Foi muito estranho Aquele cavaleiro chegou do nada com o pergaminho Nossa senhora Tá, tudo bem Ró, qual é a coisa mais legal que você quer fazer aqui no reino agora? Hum, não sei Não sei mesmo E eu planejei uma viagem, uma mini viagem de barco Eu comprei uma canoa Vamos, vamos Tá, tudo bem Então vamos lá Não é o barco, barco Mas eu, com o dinheiro que eu recebi Eu comprei uma canoa pra gente viajar um pouco Não foi muito caro? É, foi bastante Mas agora que eu sou rei Eu acho que eu vou poder comprar um barco só pra você Não precisa Vai ser muito, muito maneiro Tá, eu acho que eu deixei estacionar por aqui Ai, é que é a loja de peixes Eu sempre venho por aqui Ah, tá Nossa, olha aqui É uma canozinha bem pequenininha O que você achou? Nossa, ela até bem grande, na verdade Ai, deu bastante trabalho E foi muito, muito dinheiro Mas vamos aproveitar por enquanto que O pessoal não sabe que eu sou rei Ai, meu Deus Tá, tudo bem Vamos lá, vamos lá Tá pronta? Tá sim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá